Fala galera do YouTube, beleza? Aqui é a Crise Santos, canal RDK Pinturas e hoje vou mostrar para vocês aqui mais uma obra finalizada aí da RDK Pinturas Aqui vai ser só duas cores, branco gelo e cor anônimo, esse fundo aí, esse portão, aquela torre lá também Vou virar a câmera aqui e dar um tourzinho aí, aqui a gente só fizemos a parte de fora e uns retoquinhos de dentro da casa Então, antes de eu fazer aquele tour, você já sabe, deixa aquele like, se você não for inscrito, se inscreva-se no nosso canal, ative o sininho para você ficar por dentro de tudo Vamos lá? Olha aí, o que eu disse, o portão anônimo, aquela torre anônimo, a questão é o sol, que pode estar atrapalhando tudo Aqui é tudo branco neve, aqui também pintou tudo no branco neve Olha aí a frente, deixa eu vir mais pra cá Acho que o sol vai atrapalhar um pouco, vai Olha aí, olha a fachada da casa Esconder atrás do poste vai ficar bom Olha aí, aí, aí dá pra ver Olha aí Então que ficou bom Hoje em dia, muita gente está usando o branco neve Uma cor mais escura Aí, olha Aqui estamos no chão Aqui está piso concreto É um velhice Você vai dizer que cor, Renato? Vai lá, que é natural Vai, porque é um velhice natural Deixa eu postar aqui para vocês ver Olha aí no grilho Lembrando a última baixina aqui Ó, última entrega Vou mostrar pra vocês aqui Só fizemos área externa Só lá dentro ficar, temos uma trinca Vai, coisinha, a torre Lembrando, cor anônima Viu? Tudo tinta acrílica Cortão anônima Aqui, ó Tudo massa acrílica Na verdade, a gente veio Dar uma... Aqui a gente veio refazer Refazer não Aqui, né? Veio reformar essa casa aqui Foi uma reforma De massa acrílica Deve massa acrílica aqui em tudo Olha aí, gente Ficou bom, lisinho Bem bacana Às vezes perde um pouco do foco Olha aí Olha ali, ó Vinte de preto Aquela área lá, ó Um pouquinho aqui Que aqui já tá Essa parede toda preta Aqui é tudo branco Tudo branco e neve Olha aí Tudo branco e neve Ficou muito bacana Essa casa aqui Criante bem satisfeito Ficou bem combinando Olha o portãozinho Deixa eu fechar aqui pra você Ver o portãozinho Pé de longe Com o branco Bem Bacana Aí o portãozão do lado De dentro Bem bacana É isso aí, galera Espero que vocês tenham gostado Deixa aquele like Pra dar aquela fortalecida Esse aqui é mais um tour aí Foi uma das nossas obras finalizadas Aqui só foi parte externa Viu? Massa acrílica Demos um Restauração E finalizamos Falou, galera Restauração 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 Restauração